Como ser filha da puta Meu Deus, morre, vai morrer Não, não acredito nisso Mata-se, filha da puta Vai tomar no cu, velho Eu mando o cara, eu gasto todas as minhas, entre aspas, tropas para os Kornovir Vou tomar no cu Não tem certo para nada mesmo Eu chamei aqui para você morrer e você vem aqui e faz eu quase morrer É isso que eu estou entendendo, filha da puta Olha isso, vai Vamos pegar essas pelinhas aqui Demôn peixe Peixe do demônio Não 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 tem esse peixe aí Não tem Não tem Não tem Não tem Tem uma versão desse daí menor, sabe, bem pequeno mesmo Matira Matira Deixa eu passar assim, olha, olha pra mim Olha pra mim Desse tamanho mais do meu É tipo piranha, né É Fica vendo o que que dá você Ai, caralho Fodeu Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Se tivesse de sniper Se tivesse de sniper, se tivesse da MR, você dava uma cabeça e o cara explodia Nossa A única coisa que eu sei é que não sobraria nada Normalmente é um pouquinho menos que isso Mas não muito menos Porque, cara, você já imagina um... você já viu como que é? É tipo uma armadura aqui aquela porra ali O que eu fiz pra merecer isso? É alguém aqui, velho, está sentindo a presença de uma arma Eles estão tremendo Mano, essa porra Cadê nós vamos? Ah não, daí você começava com o Flergan já, né? Ué, você dava um tiro na cabeça e ia queimar a cabeça Tipo um lança chamas Só que bem mais fraco, sabe? Tem que dar tipo dois No primeiro wave é um na cabeça Mas daí pra matar o outro teria que recarregar, sabe? Aquela demora do carai Mas essa é toda E aí mano, beleza? Provavelmente sim, né? Mas eu acho que não vai ser mais Espera, deixa eu me esconder aqui Mano, eu imaginei que o bicho ia atropelar Eita Tem um tigre aqui Tão ouvindo um barulho Ah! Tapir! Fudeu! Fudeu! Isso aqui não Vem, pode vir, pode vir Filha da puta! Vai, vai cara Salvei agora Me dá seus itens aí de graça Eita porra Olha o bug Não Você já terminou o jogo? Não Não, eu reiniciei o jogo, né mano? Sério? Sério? Por que sim? Porque travou lá, bugou muitas coisas Eita porra Tapir Malayo Ai cara Nossa, vai dar pra fazer Fazer não, usar outra arma Nossa, cara Velho Que delicia Ah, Ratel Ratel é foda Ratel é bicho de filha da puta Já imagina Sabe a senhora manso? Ela devia ter um Um Ratel Se é que ela Que não é o Ratel, né mano? In the head In the shoulder É um Tapir Malayo, é? Como bonitinho Ai Que bonito, cara Deixa eu fazer ainda um T-Bag nesse Tapir Malayo aqui, ó Nossa, ai Ele tá usando o Mangekyou Sharingan, tá ligado? Ele tá usando o Amaterasso, velho Tá saindo o sangue do olho do bicho Ai Caralho Aqui ó Olha o que que a gente vai fazer agora Ó O que? Sexy? A gente vai fazer agora muito sexy É É Precisa de cainha também You suck you bitches Eu acho que Eu não vou morrer Acho que vocês que morreram Tchau Nossa Olha o que que tem aqui a frente Eu não sei se eu pego o caminhão Ah O caminhão já tá no meio do caminho, velho Vem caminhão Vem pro papai Vai caminhão Vai caminhão Vai caminhão Vai caminhão Vai cair Vai caminhão Ai meu Deus Ai, meu Deus Ai fudeu Aaaaah Me atropelou Filha da puta e aí eu ia ficar feliz se viesse a tropa de elite velho já vinha rinoceronte elefante ia vir rato né pra roer mas é fácil que bosta piada mais legal ó como invadiu uma base sem ser detectado tutorial de como não ser detectado e vai vir a base mais fodamente foda eu tava com uma pedaço de carne e aí o urso o bom de mira é muito bom de mira Ah, vai tomar no cu Obrigada É, mano, é uma delícia Aqui, ó, tutorial completo, velho Não fomos detectados, velho Aqui, ó Vocês estão vendo alguém sendo detectado? Não É foda, velho Que bom Não, eu comi o que deles Não, eu comi o que deles É, The Plurz Tá de olho na nossa área, velho É foda Olha como isso é mais foda ainda Você pega E entra aqui, ó Você vai encontrar alguma coisa aqui dentro? Provavelmente, né? Daí, ó Olha o que você vai encontrar aqui dentro Nada Que legal Ó, você pega essa coisa aqui, ó Essa coisa chamada Opa, isso aí, mano? O homem com o nome dourado Quem fala? AJ Estou magoado Não reconhece a minha voz? Deveria A voz da rádio Kirate Livre Aqui quem fala é Rabi Reihana Rabi Reihana? Ó o nome dos caras também, né? Rabi Reihana, velho Mano, eu não conheço alguém que tem um nome pior que esse Rabi Reihana Ó, ó De Delícias Armas Então, se você gostou Deia like, favorito, compartilhe E até a próxima Beleza, Rabi Reih Aqui, ó Rabi Reih É, Rabi Reih Rabi Reih, eu tenho que finalizar o vídeo Então, cale a boca Aqui, é mais fácil de isso, ó